Olha assim, isso, ora deixa-o andar Olha, pirata, pirata É isso, é isso, é isso, que tens de pôr paz para cima Se cair mais, depois os miúdos ficam outra vez assim Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha, pirata Pega É isso Eu tô até, olha, olha, olha Você tem que irá, mas não tente isso Ok? Ok, olha Então, você tem que ir pra cá Olha, olha, olha 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 O que é isso? 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 O que é isso?